Vamos começar mais um vídeo aqui, mano. Agora o negócio vai ser de áudio, hein? Vamos que vamos, vamos que vamos! Que merda, hein? E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça. Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Hoje eu tô muito de boa porque a gente tá de carrão. Pra começar a conversa, a gente tá com o nosso áudio A3 alugado aqui, chave demais. E hoje eu vou tentar fazer drift com esse carro. Meu Deus, Mike, mas você vai fazer drift com um carro desse? É tração dianteira, não é tração traseira. Como que você vai fazer drift? Galera, é o seguinte. Esse carro aqui, ele tem um negócio que chama controle de estabilidade. E desligando o controle de estabilidade, o carro fica mais forte e ele tem menos controle, assim, automático. Como que eu posso explicar? O carro, ele perde o controle que ele tem automatizado, já programado ali dentro dele, entendeu? O carro fica mais perigoso. Mas perigoso. E desativando essa função, além de tudo, eu consigo fazer launch control, que é segurar o pé no freio, acelerar e o carro sai arrancando com muita força. Então hoje, a gente vai testar isso e vamos ver o jeito que esse carro aqui, mano, se sai nesses testes, beleza? Tinha gente comentando pra mim fazer o mendigo da Audi A3. Só que, galera, tá chovendo muito aqui, então não deu ainda pra mim deixar o carro paradinho e sentar no cantinho da rua pra fazer esse vídeo. Mas eu prometo pra vocês que eu vou tentar fazer esse vídeo antes da gente devolver esse Audi, beleza? Bom, vamos começar os testes ali agora. Só lembrando, você que ainda não é inscrito no canal, mano, já se inscreve aqui e todo dia tem vídeo novo. Aqui nesse canal, você não vai ficar sem vídeo, não. Então já se inscreve aí, beleza? Vamos começar os testes ali agora, porque o negócio vai ser bruto. Vai ser bruto, mano. Vem cá pra vocês verem. Aqui já tá meu capacete. Esse capacete eu vou usar pra filmar de dentro do carro, né? Porque eu não sei um jeito bom pra filmar eu dirigindo. Então, vamos de capacete do jeito que a gente tá acostumado já a gravar de moto. Ó, galera, esse aqui é o botão do controle de estabilidade. Esse botãozinho aqui. E na hora que eu vou e seguro ele muda ali no painel. Quer ver? Se liga. Ó, você aperta ele a porta tá aberta, mas beleza. O carro é chave. O carro avisa até se a porta tá aberta. Ó, eu vou segurar. Pronto. Agora que eu já desliguei o controle de estabilidade, a gente pode começar a fazer os testes. Mano, esse vídeo vai ser muito legal. Então, vale muito a pena você já deixar o dedo no like aqui. Vamos colocar uma meta aqui de 100 mil likes nesse vídeo. Será que vai atingir? Não sei. Se atingir em visualizações já vai ser muito bom, né mano? Mas vamos deixar o dedo no like e vamos tentar atingir essa meta. Porque a meta afeta a mina. Primeiro de tudo eu vou testar o Launch Control. Vamos ver o jeito que é o carro arrancando, beleza? Bom, vamos lá. Vamos colocar o capacete pra gente ficar seguro. Lembrando que tá completamente vazio aqui onde eu tô. Não tá passando ninguém. Porque se tivesse alguém passando aqui, eu já tinha vazado pra casa. Porque daí ia ser meio perigoso. Mas como tá completamente vazio, acabou de parar de chover, tá bem tranquilo. Eu tô colocando o boné aqui igual quando eu ando de moto. Não precisa, Mike? Bom, galera. Vamos começar os testes aqui então, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo. Coloca o cinto, né? Tem que colocar o cinto. Pra nossa segurança. Galera, antes da gente começar nosso drift aqui com o Audi, vamos testar a arrancada dele com controle de estabilidade desligado. Vocês vão ver o jeito que o carro sai forte, mano. Com controle de estabilidade desligado, mano. O negócio fica bruto. Então, vamos começar o teste aqui agora. Eu vou desligar. É só eu segurar nesse botãozinho aqui, ó. Que já vai aparecer ali, ó. Desligado. Agora o bicho vai pegar, galera. Se liga, ó. Você vem aqui, ó. Vou colocar no F. Um, dois, três e... Vai! Mano, o negócio sai forte. O negócio sai forte. Olha isso. Olha isso. Já pegou 120, tio. Já pegou 120, mano. Dá muita diferença com controle de estabilidade desligado. O negócio fica brutão. Brutão, brutão, brutão. Quer ver, ó? Vamos de novo, ó. Pra vocês verem. Um, dois, três e... Você tem que pisar o pé no freio e acelerar. Um, dois, três e... Ó. Mano, o carro sai violento, sabe? Tipo assim, ele sai com tudo, mano. Sai arrastando tudo, mano. O carro sai forte. Sai forte, forte, forte. Você é louco. Vou bater esse balão assim. Vocês viram, mano? A estabilidade que tem o negócio, mano? Ele não roda. Não roda. Bom, vocês viram o jeito que é o carro arrancando com controle de estabilidade desligado. Agora, eu vou testar com controle de estabilidade ligado. Vocês vão ver a diferença que dá, mano, na hora de arrancar. Se liga. A gente coloca normal. E aqui é só clicar em OFF. Olha lá. Controle de estabilidade. Liga. Tá ligado o controle de estabilidade. Deixa eu abaixar a telinha aqui. Ó. Ah, moleque. Ó, pra vocês verem a diferença, ó. 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 Ó a diferença. Mano, o negócio não chegou a 100 ainda. Olha lá, ó. Aquela hora, nessa arrancadinha, bateu 120. Dá muita diferença. Muita diferença mesmo, mano. O negócio muda o carro completamente. Exatamente, sabe? Agora, eu vou pegar e vou desligar o controle de estabilidade. E eu vou tentar fazer um drift ali. Vamos fazer um drift. Ó lá. Desliguei o controle de estabilidade, ó. Um, dois, três e vai. Ó. O negócio fica bruto, mano. Fica outro carro, galera. Fica outro carro. Ó o drift, moleque. Ó o drift. Um, dois, três e chama, filho. Tem que dar aquela freadinha, né? Porque senão, né? Ó. Ó. Mano, o negócio, ele grudado no chão, tá ligado? Esse carro. Ele é muito estável, mano. É muito estável mesmo. Você coloca no Sport. O negócio interessante é que a direção fica até mais pesada quando você coloca no Sport, sabe? Pra ter mais estabilidade. Vamos bater essa curva aqui, ó. É, mano. O carro aqui, o bagulho é bruto, galera. O bagulho é bruto, mano. Muito bruto esse carro, tio. O negócio anda muito. E além de ter muita estabilidade. Vocês estão vendo que com o controle de estabilidade desligado, o negócio não roda, tio. Ó. 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 Ó o jeito que ele corrige automático. É muito foda o negócio. Muito foda mesmo. Vamos ali buscar o marco e vamos bater uma curva lá embaixo pra ver o jeito que é nos Drift, mano. O negócio é brutal, tio. Brutalzão mesmo. Vamos lá. Vamos procurar outra curvinha ali pra fazer? Bom, galera. Vamos descer em outra ruazinha aqui pra gente fazer esses testes. Tá pegando. Tô louco, mano. O bagulho é bruto, gente. Tô falando, mano. Olha isso, tio. Isso é louco. E ele tem uma regulagem no volante aqui, ó. Dá pra gente escolher o jeito que não é que é o volante, ó. Ó a curva, moleque. Sabe o que dá medo? Que tipo assim, ele tem controle de estabilidade, mesmo com controle de estabilidade desligado. Aí na hora que você tá fazendo a curva, em vez dele pegar e rodar e se perder, não. Ele vai corrigindo. Ah, entendi. E aí, dependendo do jeito que você entrar, você ganha o canteiro. Ah, entendi. Manja, ó o barro aqui, ó. Ele corrige mesmo, velho. Ele corrige, mesmo com controle de estabilidade desligado. Tá desligado o controle de estabilidade. Ó. Mano, o bagulho é bruto, gente. Forte, hein. Negócio bruto. O bagulho anda muito esse carro, galera. Anda muito mesmo, mano. Vamos ver aqui. Não vai, velho. Ele não vai, ele estabiliza muito bem, mano. Mas, bom, vamos fazer o seguinte. Aquela curva ali parece ser uma curva da hora pra eu tentar, pelo menos, fazer esse drift com esse carro. Senão, a gente vai ter que arrumar um carro de drift, né? Porque aqui tá meio difícil. Então, eu vou descer ali e o Marco vai ficar filmando na esquina, beleza? Pra gente ver a visão de fora na hora que faz a curva, sabe? E vamos ver se vai dar certo, né, galera? Vamos ver. Bom, vamos começar o teste aqui naquela curva ali. Eu acho que daqui já tá bom. Daqui já tá bom. O negócio anda, o embalo dele vem muito rápido. Muito rápido mesmo. Então, já é o suficiente, tá ligado? Acelera o troço e vai. Fé no pai que o áudio sai. Meu Deus, mano. Dá medo, velho. E essa curva? Mano, ele é muito grudado no chão. Muito. Vocês não fazem ideia. Do jeito que esse carro é grudado no chão, galera. A estabilidade dele é monstra. É monstra. Isso aqui na estrada, você pode correr, você pode fazer o que for. Mano, que o negócio é seguro. Quer ver a curvinha? Se liga. Brutal, tio. O negócio é bruto demais. E o freio de mão dele não dá pra puxar, porque é elétrico, infelizmente. Mas a gente vai pegar um carro aí que não tem freio de mão e vai fazer esse teste pra vocês. Vamos bater a curva ali a última vez, ó. O negócio é bruto, mano. O negócio é muito bruto. Bom, vamos voltar ali agora. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado da diversão aqui com esse Audi. Infelizmente, o controle de estabilidade dele segura bastante o carro. Então, não deu pra rodar ele ou então pegar e a traseira dele sair com força mesmo pra gente fazer o drift esperado. Mas, eu acho que a gente conseguiu fazer pelo menos um pouquinho de drift com ele. E deu pra testar bastante o jeito que é o carro, mano. Espero que vocês tenham gostado mesmo, beleza? Bom, galera, vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando, quem quiser uma blusa ou uma camiseta do canal igual essa, você encontra no primeiro link da descrição. Garante a sua que tá muito top e você vai nos ajudar grandão, beleza? Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis, valeu, fui!